Olá meu povo, bom dia aí para todos vocês Aqui O dia amanheceu muito gelado Gelado demais aqui no sertão A primeira invernada que chega no sertão Eita, está gelado O sertão hoje amanheceu gelo Está trancado mesmo de inverno, viu? Muito gelado Aproveita aí e se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Que é para você não perder nenhum conteúdo Do canal Sobral Nordeste aí no Youtube Está gelado, viu? Hoje 27 de maio 8 horas da manhã Aqui na Zona Rural de Floresta Pernambuco Vem gelo por aí, viu? Olha Está trancado Tudo trancado De inverno Estão mostrando aí Vídeos aí de chuva, pessoal Aquela Creio que foi a última chuva aí Para vir os invernos E a invernada chegou Chegou e chegou gelado mesmo O gelo chega aí Na Caatinga Vem mais para baixo Olha como está Tchau Tchau